Deputada Olinda Guterres atou o pedido clarificação de intervenção e a plenária segunda semana. Representante povo informa, governo precisa explicar o mecanismo for subsídio para jornalistas Sira ou para jornalistas Sira Nebemac ralou cobertura e assento integrado gestão crise. O subsídio para jornalistas Sira Nebemac ralou cobertura e assento integrado gestão crise. Ministro Assuntos Parlamentares no Comunicação, Francisco Zeroni Mujateten, na parte de Sidao Bele Ratan também foi assumir cargo, mas bem-vindo a Sidao Bele Ratan lhe disse escrita para deputado Sira. O subsídio Sira, nós, deputada Olinda Foti, como foi assumir o passo da noite, o que foi sobre o tempo, mas a minha resposta foi sobre o Sira, se o que aconteceu. Entretanto, o Parlamento Nacional aprova o fundo Covid-19 Hamuto Crihum Atosida Limanulo. E a fundo, o Nemos inclui subsídio para jornalistas Sira e a linha Frente. Celestina Teles, Lamberto da Silva, Xiemen.